Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Stephanie. Eu moro na Ásia há mais de seis anos e agora estou na China. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o Dadau hoje, que é uma das regiões que eu mais gosto aqui de Tianjin, da minha cidade. Só que antes disso, eu vou explicar um pouquinho do contexto histórico pra vocês. Vou falar algumas curiosidades pra vocês entenderem por que que eu trouxe vocês hoje pra conhecer aqui. Vamos? Como vocês podem ver, Tianjin tem uma vibe super europeia, muita arquitetura europeia, ocidental. Inclusive, ela é chamada como se fosse a Shanghai do norte da China. Eu acho que é bem diferente de Shanghai, mas sim, é um pouco mais ocidentalizada do que Beijing, por exemplo, que é a capital. Tianjin tem uma localização super estratégica. No passado, ela era conhecida como a porta de entrada pro norte da China. Por quê? Porque o rio Hai, ele cruza Tianjin e liga Beijing, que é a capital da China, até o mar. Tanto que Hai He River, é o nome do rio, ele significa rio do mar. Depois da Segunda Guerra do Óbvio, que aconteceu de 1856 a 1860... Gente, tá meio barulho, eu tô ficando meio distraída. Agora tem uma criança aqui do meu lado, brincando com um brinquedo de som. Tá meio ruim, né, de ouvir o áudio. Será que eu mudo de lugar? Então, voltando um pouquinho. Em 1860, a China assinou o Tratado de Tianjin, que garantia direitos à Grã-Bretanha e à França de estabelecer concessões nos principais portos chineses. E Tianjin era um desses locais. E aí que começaram todas essas concessões estrangeiras aqui em Tianjin. E que refletem hoje toda essa arquitetura e toda essa vibe muito europeia, muito ocidental. As concessões estrangeiras, que eles chamam de Old Concessions, aconteceram de 1860 a 1945. E os territórios foram emprestados para Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Rússia, Japão, Império Astro-Húngaro e Bélgica. E todos, que nem a gente vai ver nesse mapinha, e todas essas concessões estavam em volta do rio Rai-Rê, que era o ponto estratégico naquele momento. E é então que finalmente a gente chega ao Uda-Dal, que é essa região onde eu estou. Uda-Dal literalmente significa cinco grandes avenidas, porque a região é delimitada por cinco grandes avenidas. E ela tem mais de 230 prédios de arquitetura ocidental, que reflete muito essas concessões estrangeiras que foi história de Tianjin. Ó, aqui a gente consegue ver o mapinha, tá vendo? As cinco avenidas, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui dentro tem mais, mas essa é a região de Uda-Dal. E aqui tem vários nomes de pessoas que moraram aqui. E é praticamente todo mundo chinês. Se eu não me engano, tem só uma pessoa que é estrangeira, de todos esses que estão aqui. Achei a única pessoa estrangeira. O presidente Hoover tinha uma casa aqui. O resto é tudo chinês. Olha os nomes, os sobrenomes. Mas eu fiz um walking tour e o que o Guia explicou pra gente é que, na verdade, o Uda-Dal é uma região recente. Ela foi desenvolvida entre meados de 1920 a 1930. E que quem desenvolveu essa região, na verdade, foram os chineses ricos. E que naquela época, pra eles ostentarem riqueza, eles construíam prédios de arquitetura estrangeira, ocidental. O Guia até fez essa comparação. Hoje em dia, se eles querem ostentar, eles compram marca BMW de carro, marca de luxo, bolsa Chanel. Mas naquela época, o jeito deles ostentarem eram construindo casas com arquitetura ocidental. Principalmente nessa região aqui, que é o centro da antiga concessão britânica. Meu Deus, olha essa mansão. Tipo um castelo. Enorme. E tem gente lá. Morando aí hoje em dia. Lindo. E a gente adora vir aqui pra Uda-Dal, porque é uma região super gostosa de caminhar. Tem muita essa vibe europeia. Tem vários restaurantes muito gostosos aqui, que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo. Agora eu estou nessa parte que chama Minion One Square. Que é meio que o centro da região de Uda-Dal. E eu recomendo vocês virem. É super gostoso caminhar aqui, sentar no gramadinho, comer comidas típicas. Eu acabei de comer o meu jambin. O menino... Vou perguntar se ele quer participar do meu vídeo também. Não, não, não. Eu ainda não almocei, então eu vou comprar o jambin. Aquela panqueca tradicional daqui. Vai ser meu almocinho. Ela vai preparar ali. Quem assistiu o meu vídeo das comidas de rua de Tianjin já conhece o jambin. E eu pedi um chá. E olha que delícia aqui, ficar aqui sentadinho. O pessoal fica sentado no sol, as crianças brincando. E eu vou comer meu almoço. E aqui tem essa Lawson Teddy Bear Collection, que é a primeira vez que eu vi. Muito fofinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha que graça a decoração. Ele é todo diferentão. Muito bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. compra, ó que eles levam um cavalo, tá vendo? tem muito aqui, aí você vai andando aqui eles ficam te chamando pra entrar o mocinho acabou de me chamar ali atrás gente, a moça ali atrás querendo me chamar pra fazer o passeio turístico essa daqui, ó eu nunca tinha andado muito assim, muito tempo aqui, né, tô filmando então eu tô parando, filmando e eu acho que eles tão vendo que eu sou turista e aí só agora, tipo, menos de 5 minutos 3 mocinhos desse vieram atrás de mim querendo vender o passeio turístico eu não sou muito fã disso ah, e tem uma coisa que eu não expliquei pra vocês deixa eu mostrar aqui aqui na região de Hugo Dadal, principalmente vocês vão ver muitos prédios com essas placas e isso que é legal e por isso que até hoje os dias atuais tem tanta arquitetura ainda preservada porque o governo tem, ele preserva esses lugares então tá vendo? esse daqui é Very Important Protection que foi, ó a casa de um ministro da agricultura ele se mudou pra cá em 1926 e esse prédio foi construído em 1922 então com essa proteção não pode demolir não pode reformar e inclusive aqui dentro tem um restaurante super gostoso com um terraço bem gostoso esse daqui, ó Restaurant and Cafe Tin One Full é bem gostoso e essa daqui é a casa esse restaurante aqui, Kura falaram que é bem gostoso parece que é tepanyaki japonês só que só abre à noite eu nunca vim mas também fica aqui nessa região de Hugo Dadal Música 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 Por exemplo, esse é um exemplo de uma casa que está sendo recém construída Numa arquitetura mais ocidental Tá vendo? Eles estão construindo a casa agora Música Que é a entrada principal E essa rua aqui, indo reto Termina lá naquele Starbucks que eu falei Que eu gosto de estudar Então é tudo bem pertinho E eles estão reformando tudo aqui, eu não sei o que eles estão fazendo Música 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 Música